Eu fiz uma casa bonita naquela colina Construí piscina, decorei o quarto como ela pediu E no entanto ela não deu valor e pôs tudo a perder Aquela casa eu só entro agora se for pra vender Dou por qualquer preço uma casa bonita que eu fiz na colina Viver sozinho é mesmo a minha sina Do que me adianta amar e sofrer Eu preferia ter o meu ranchinho lá no pé da serra Casando com alguém que plantasse na terra Tirasse da terra o pão pra comer Eu fiz uma casa bonita naquela colina Construí piscina, decorei o quarto como ela pediu E no entanto ela não deu valor e pôs tudo a perder Naquela casa eu só entro agora se for pra vender Dou por qualquer preço uma casa bonita que eu fiz na colina Viver sozinho é mesmo a minha sina Do que me adianta amar e sofrer Eu preferia ter o meu ranchinho lá no pé da serra Casando com alguém que plantasse na terra E tirasse da terra o pão pra comer Eu preferia ter o meu ranchinho lá no pé da serra Casando com alguém que plantasse na terra E tirasse da terra o pão pra comer